Música Foi com essa salva de palmas que o busto do ex-reitor Luiz Carlos Cancelier foi descerrado. A homenagem ao professor e reitor da universidade fica bem no coração do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC, onde ele ofertava aulas aos seus alunos do curso de Direito. O monumento é rodeado por um espaço de convivência para os estudantes, professores e servidores, agora chamado Jardim Cancelier. A iniciativa foi do também professor Samuel Matos, amigo e colega de Cancelier no departamento de ensino. Fui conversando aqui com o Júlio Cancelier, esteve sempre acompanhando esse projeto e tal, né? E fomos ampliando, ampliando, de repente surgiu também a presença do professor Enio Pedrotti, que nós agradecemos muito, que é especializado em jardinagem, lá do curso de Agronomia, e foi trazendo os seus alunos da graduação, pós-graduação. E quando eu vi, há duas semanas atrás, esse final de semana, tinha dia que tinha 15, 20 pessoas aqui, servidores, junto com estudantes e estudantes também de outras áreas, da biologia também. Luiz Carlos Cancelier de Olivo era natural de tubarão no sul de Santa Catarina. Graduado em Direito pela UFSC em 1998, também era mestre e doutor na área. Ao lado da professora Alacoque Erdman, conquistou a cadeira de reitor em 2016. No ano seguinte, foi preso e liberado um dia depois, durante uma operação da Polícia Federal. Apesar disso, foi impedido de entrar na universidade durante as investigações. Sentindo-se injustiçado, ele tirou a própria vida, dias depois de ser solto. Eu espero que esse espaço acolha professores, alunos, servidores da universidade, e até visitantes eventuais que por aqui passem, com um espaço de comunhão com a natureza. Um espaço de comunhão com os ideais que o Cancelier comungava, que eram os ideais de solidariedade, de fraternidade e, acima de tudo, do diálogo. O espaço comporta dezenas de espécies de plantas e flores. Dentre elas está a orquídea, uma das preferidas de Luiz Carlos Cancelier. O jardim não é apenas um simples local de convivência, mas busca também deixar registrado na memória a figura de quem passou boa parte da vida trabalhando pela universidade. Essa homenagem que a universidade está prestando com o Jardim Cancelier é exatamente para que toda a comunidade universitária que hoje aqui está, e os próximos estudantes, docentes e técnicos, conheçam a história do professor Cancelier, uma pessoa realmente muito participativa na universidade, mediadora, uma pessoa muito humana, e que foi vítima de uma situação que jamais deverá acontecer na nossa universidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto